Três bandidos, eles que foram mortos após trocarem tiros com a polícia na cidade de Porto dos Gaúchos. Vai vendo, olha só, o trio havia roubado uma casa e fugiu, levando vários pertences da família. Saíram de lá e na saída, na fuga, a polícia atrás. Troca de tiros. Reportagem de Roseno Barros, conta pra gente. Um assalto a mão armada em uma residência em Porto dos Gaúchos, terminou de forma trágica para os bandidos. Era por volta das seis horas da manhã, quando três elementos fortemente armados com pistolas invadiram uma residência na Avenida Rio Grande do Sul, no centro da cidade. Renderam a funcionária e o casal de moradores. As movimentações dos bandidos pelo lado de fora, quando da chegada e saída, foi flagrada pelas câmeras de segurança. Após o crime, eles fugiram tranquilamente pelo portão da frente da residência, levando joias, celulares e outros pertences da família. E empregaram fuga em um veículo celta branco com placa de Foz do Iguaçu, Paraná. Imediatamente acionada após o assalto, a polícia militar montou barreiras na região e fragrou os elementos em fuga pela MT-338, Estrada da Baiana, na altura da Vila Simeone, em Itaiangá. Quando deram de cara com a polícia, os bandidos adentraram a área de mata, onde abandonaram o veículo e empreenderam fuga. A caçada aos bandidos durou mais de 24 horas, com emprego de policiais de toda a região, Força Tática de Juína e helicóptero do Siopaer de Sorriso, que sobrevoou a área. Nós recebemos a informação de um roubo em Porto dos Gaúchos. De imediato, começamos a fazer o bloqueio, onde a guarnição de Itaiangá visualizou o carro. E durante a passagem desse veículo, eles pegaram e entraram num brejo, abandonando o veículo e entrando na mata. Durante o dia, foram feitos os trabalhos com o apoio aqui das guardiças do Itapurá e Itaiangá, Porto dos Gaúchos, Juáus, e também nós viemos de Lucas, do Rio Verde, também, para apoiar a operação. Conseguimos recuperar alguns objetos roubados da vítima lá em Porto dos Gaúchos, com os celulares e o veículo também que eles estavam. E ainda continuamos na busca aí, desses miliantes aí, né? E queremos ver se até a madrugada a gente consegue prender eles. Também tivemos o apoio do Siopaer, né? Ele ficou o dia inteiro aqui sobrevivendo a área. E daremos seguimento aos trabalhos durante a noite. Os três elementos foram descobertos em uma construção abandonada. Não obedeceram a ordem de rendição e atiraram contra as forças de segurança, que revidaram a injusta agressão e alvejaram os três bandidos, que mesmo socorridos, após o confronto, acabaram morrendo. Agora, a Politec trabalha na identificação dos três elementos e a polícia busca saber de onde eles eram moradores. Todos os objetos levados da residência durante o assalto também foram recuperados pela polícia.